Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos fazendo uma série de programas sobre o benfeitor Chico Xavier. E resolvemos trabalhar naquele universo, que é essa antena psíquica, que é Chico Xavier, com o tema O Caminho da Felicidade. Esse é o segundo programa da série, onde nós estamos abordando a renúncia, o amor e o perdão. Já comentamos alguns assuntos interessantes, como o trabalho, a oração, e falamos da caridade. Agora, nós vamos observar o que Chico tem a nos informar sobre a alegria. E quem vai falar isso para ele é o querido espírito da irmã Vera Cruz. Irmã não quer dizer que ela era uma freira, não. Ela era casada, tinha um filhinho e desencarnou com cinquenta e poucos anos de coração. Foi tomar uma anestesia para fazer, reparem, uma oração simples de catarata e veio desencarnar. Agora não vão ficar preocupados. Ah, eu não vou operar catarata. Ah, porque eu vou desencarnar por causa da anestesia. Não tem jeito. Se você tiver de desencarnar, você vai de qualquer forma. Fazendo ou não a operação. Então, nós temos que ficar certos de que não cai um filho de nossas cabeças sem que o pai não saiba. Ou como diz Pitágoras. O universo é o número. Está tudo matematicamente controlado. Mas há algo muito interessante com a nossa querida irmã Vera Cruz. Hoje, inclusive, há uma instituição espírita em São Paulo com esse nome. Vera Cruz. Em homenagem a ela. Ela era muito devota de São Francisco. No seu Evangelho segundo o Espiritismo, está cheio de mensagens, de recortes sobre São Francisco. Tudo que ela via no Evangelho, que tinha a ver com São Francisco, ela botava as historinhas do lado. Grampeava os papéis e tal. E foi assim que, quando ela desencarnou, foi recebida em cânticos maravilhosos pela comunidade franciscana. Vários frades cantando, vieram receber a irmã Vera Cruz. E como foi, aí no caso, a sua passagem entre nós? A sua irmã vai ao Uberaba, no dia 5 de setembro de 1975, e recebe uma comunicação da sua mana. Era a querida Milza, e começa ela. Querida Milza, que Deus abençoe a você. Estou em novo lar, no lar de bênçãos do inesquecível Francisco de Assis, que não mereço, mas das quais preciso, a fim de me refazer. Embora a me tornar mais devedora de Jesus e de seus mensageiros. Imaginem que coisa interessante, você desencarnar, e olha para onde que ela foi. Pular de bênçãos de Francisco de Assis. Essa é a oportunidade. Agora, até eu faço a pergunta para você, querido telespectador. Você quer, por exemplo, desencarnar hoje e pular de bênçãos de Francisco de Assis? Muitas pessoas diriam, não, é melhor adiar, eu quero adiar a minha desencarnação. É natural pensar assim, mas repare, como ela vivia uma vida de dignidade e verdadeiro serviço, porque, inclusive, muitas outras reencarnações, ela já veio na área franciscana, na área das clarissas, agora, com a sua desencarnação, ela é recebida no lar de bênçãos de São Francisco de Assis. Mas aí você poderia dizer assim, mas, em desencarnando, como é que se faz para um lar assim, tão abençoado, tão lindo, ser recebido em cânticos na espiritualidade? Prossigamos. Diz aqui a seguinte passagem, para a sua irmã. Mais conformada, Milza passa a frequentar as reuniões do Médio Chico Xavier, que são realizadas às sextas-feiras, que era a reunião em que vinham as comunicações mediúnicas, e que a irmã Vera Cruz dava as comunicações. Chico Xavier, que são as reuniões do Médio Chico Xavier, que são realizadas às sextas. Após uma delas, Chico convida a Milza para a peregrinação das 15 horas do sábado, quando se distribui pão e vívres aos irmãos necessitados. Agora já não é mais a reunião mediúnica, é a reunião de serviço aos necessitados. Lá chegando, disse-lhe ele que a convidara, convidara a Milza, para ir até lá, porque desde muitos anos ele fazia tal distribuição, sempre recordando os exemplos de Francisco de Assis, e que o espírito de irmã Vera Cruz, por várias vezes, o acompanhava ultimamente. Esse trabalho assistencial de Chico era dirigido por Francisco de Assis e dedicado a ele, no exemplo de Francisco. Milza, então, perguntou ao Médio Chico Xavier se a irmã estava ali presente naquele momento, e ele respondeu-lhe afirmativamente, e acrescentando que Vera indicava à irmã que era aquilo que ela deveria fazer. Agora, então, fica a explicação. Como é que você faz para, ao desencarnar, poder frequentar um ambiente como o Lar de Bênçãos de Francisco de Assis, ou um outro semelhante àquele? Primeiro, só a reunião mediúnica? Só a reunião de conforto evangélico? Não. Mais que isso, é necessário participar, é necessário servir, é necessário esquecer de si mesmo, não só viver na oração onde a gente se lembra de Deus, mas esquecer de si mesmo para pensar no outro. Nós não podemos construir uma humanidade sem pensarmos na coletividade no todo, só aí construímos uma humanidade melhor. E aí, é no serviço, é na prática da caridade, do bem, que vai-se realmente ter a estatura de cidadão do plano espiritual, de um local de bênçãos como aquele que a irmã Vera Cruz frequentava, o Lar de Bênçãos de Francisco de Assis. Continuemos com o nosso Chico. Agora, no livro Entrevistas, ele vai falar sobre o perdão total. É um livro muito interessante, e eu busquei aqui uma frase de dois poetas que fala canta, perdoa e estenda a tua mão. É algo realmente surpreendente. Eu trouxe o texto, que realmente fica difícil da gente ler, mas que está bem claro de que não estou acrescentando nada, a não ser aquilo que está ali no livro Entrevistas. Eu fiz um resumo para a gente. Nos arredores de Pedro Leopoldo, onde o Chico começou o seu trabalho mediúnico, e logo no início da missão de Chico Xavier, nos primeiros anos, uma viúva viu o corpo do seu filho assassinado, chegando repentinamente em casa. Chorava sem consolo, e ignorava o motivo. Reparem, ela era viúva. Tinha um filho. Dependia do filho. Só tinha o filho. E, de repente, chega a informação de que o filho tinha desencarnado. Logo vem o corpo dele. Foi por acidente. Foi assassinado. Qual o motivo? Quem fez isso? Por que fez? A viúva estava, então, chorando, sem consolo. É assim, então, que Dona Joaninha Gomes convidou o Chico Xavier a participar de um culto do lar com a viúva. Era um círculo só de cinco pessoas que se entregaram à oração. Dona Joaninha Gomes foi uma das fundadoras do Centro Espírita lá em Pedro Leopoldo, do Luiz Gonzaga. Ela desencarnou logo nos primeiros anos do Luiz Gonzaga, e a sua desencarnação foi muito interessante, porque quando o Chico foi visitá-la nos últimos momentos, ela disse que tinha um presente para ele, que era a herança que ela deixava para o Chico. Só que ele era muito pobre, mas ela deixava uma herança. O Chico ficou extremamente curioso, né? Como é que aquela senhora podia ter uma herança? A herança está debaixo do travesseiro. Ele pega um envelopinho, que quando ele abre, a herança não podia ter riqueza maior. Era a prece de cáries, as que ela guardava, e que ela lia com tanto carinho. Essa é a dona Joaninha. E ela convidou o Chico. Chico, vamos fazer um culto lá na casa da viúva? Vamos fazer uma oração? Coitada, ela está precisando de presença, de calor humano. Eram cinco pessoas. E lá, então, abriu-se o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. A gente sempre fala, repetindo o grande tribuno Newton Boechat, o acaso é o pseudônio de Deus quando ele não quer assinar. Olha o tema lá do Evangelho segundo o Espiritismo que foi o aberto. O perdão das ofensas. É assim, então, que feito uma pequena leitura, o Chico começou a comentar, bateu alguém na porta. A dona da casa levantou momentaneamente do culto e foi atender. Era um mendigo, alegando fome e cansaço. Pedia comida e um cobertor. Muito bem. A viúva fez-lhe entrar, pediu-lhe alguns momentos, acomodou no banco e disse, nós estamos fazendo aqui uma oração, né, e uma leitura de Evangelho. Você aguarde um pouquinho e já em breve eu vou servir o alimento e vou trazer a coberta que você precisa. É assim, então, que iniciada a leitura, o Chico começou a fazer pequenos comentários, geral, sobre o tema, e um participante, um daqueles cinco, perguntou para ela, para a viúva, se ela já havia perdoado o assassino, né, e a viúva diz, olha, perdoar, mas é o que o Evangelho manda. Isso é o que o Evangelho manda, mas a gente ter a força para perdoar, é algo, mas, no fundo, é o que o Evangelho manda. Quando ele fez esse comentário, o mendigo perguntou, a senhora é a mãe do morto? Trêmulo, confessou ser o assassino, chorava e pedia perdão de joelhos. Agora, nós estamos diante desse embaraço. E aí, o que fazer? Ele queria alimento, ele queria um agasalho, mas ele também queria o perdão. Pedia perdão de joelhos. A viúva disse, roguemos a Deus para que nos perdoe. Olha, o que é importante nessa frase, destacada pelo Chico Xavier, no caso da viúva, esse nós aí, a primeira pessoa do plural. É, nós. Não só perdoar ele, mas tem que perdoar também os que passam pelas dores, que parecem que são os ofendidos. Né? Dentro do pacote kármico, ninguém consegue fazer mal para ninguém, todos nós estamos entrelaçados. por isso que recomenda ao Pai nosso, Pai, perdoa-nos, para que antes eu passe a perdoar os meus inimigos. Quer dizer, antes o trabalho passa a ser do homem, para que o alto te conceda a libertação da lei de causa e efeito, da lei do karma. E só se acontece, essa libertação, pelo pleno amor, ou pelo perdão. A palavra perdão, quer dizer, é perdonare, ou se doar plenamente. Essa é a mensagem do perdão. A viúva, então, trouxe para ele alimento, trouxe para ele o agasalho, saiu o arrependido do culto conosco, e foi se entregar à justiça. Porque muitas pessoas poderiam dizer, ah, então perdoa e não vai para a justiça. Não. Ele cometeu um erro, as leis exigem, a sociedade para viver melhor precisa de estatuto, precisa de regra, precisa de disciplina, só que o agravante dele será bem diminuído. Primeiro, ele estava indo com um benfeitor, que era Chico Xavier, se entregar à polícia. Então, ele ia receber uma diminuição da pena. E agora, ele estava com o coração mais aliviado, se a gente pode aliviar de tal forma o coração nesse sentido. Mas, por quê? Porque tinha recebido a bênção do perdão. Mas, no dia seguinte, a dona Joaninha Gomes e o Chico Xavier foram mais uma vez visitar a viúva. E visitar a viúva para ver como é que ela tinha passado a noite, como é que ela estava, se estava mais tranquilinha, se o evangelho tinha feito o efeito suficiente no coração dela. E ela contou, ela teve um sonho com o filho. E o que ela fala? Ele mesmo, o filho, trouxe o ofensor ao meu regaço de mãe, para que ela o auxiliasse com bondade, socorro, entendimento e perdão. Agora, o que o ofensor estava querendo, o ofendido estava querendo, o aparente ofendido, é que ele queria que a mãe compreendesse que foi um resgate. E que ele, aquele aparente ofensor, era filho dela também. E como ela dava para o seu filho, ela como viúva, e carinhosa mãe dedicada ao seu filho, como ela dava para ele bondade, socorro, entendimento, inclusive perdão em suas faltas, ele pedia isso. Perdão para ela, perdão para ele, perdão para o assassino, para que formassem algo que se chama da grande família espiritual. é algo maravilhoso. Mas, é muito difícil fazermos isso em vida, porque ela agora, tinha de tratar daquele homem na cadeia, levar para ele o bolinho, levar para ele roupa, ler para ele o evangelho, já que ele assistiu o culto do evangelho na casa dela, e quando ele saísse na prisão, recebê-lo como filho. Filho tão carinhoso, quanto aquele, seu que partiu. agora reparem então, que esse é o perdão total, e que a gente deve fazer em vida, mas é difícil. Quando Jesus fala perdoar 70 vezes 7, nós sabemos que é difícil. E aí você tem a escolha. É a vida que te dá, são os caminhos, como nos falam a pergunta, as perguntas 125 a 127 do livro dos Espíritos. O seu caminho pode ser mais longo ou mais curto. E se você não quiser, aqui, quando encarnado, ou enquanto encarnado, realizar essa grandeza, essa generosidade do perdão, isso vai acontecer pelo método da reencarnação. É com a reencarnação em tal, que aqueles mesmos personagens voltam, às vezes voltam como gêmeos, vêm no seu ventre, você depois vai distribuir o seu peito, a sua atenção, o seu calor, o seu alimento para com eles. Mas, às vezes, vem na generosidade de neto. Aí, como neto, resolve tudo. Porque não tem nenhuma vozinha que não babe pelo seu filho, ou pelos seus netinhos. Então, é assim que a vida vai nos recuperando espiritualmente. Ou realizamos, pela grandeza da transformação do coração para Jesus. Ou perdão na encarnação, ou pela pedagogia da evolução. nós vamos resolver pela reencarnação. A escolha, mais uma vez, está com cada um. É assim, então, que ao próximo programa nosso, nós vamos trabalhar as curas espirituais feitas pelo Chico Xavier. Vamos continuar nesse nosso projeto Benfeitoras da Humanidade, Chico Xavier, o caminho da felicidade. Até lá! Música 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 Música